Agora uma notícia que interessa quem mora na região leste. Atenção, viu? Mais uma ponte precisou ser interditada pelo Departamento de Estradas e Rodagens por conta do vandalismo. Dessa vez é a ponte sobre o rio Sapucaí, pequeno, na MGC 314. Quem tem outras informações é o Sávio. Ô Sávio, no bloco anterior eu havia me despedido do senhor, mas ainda temos assuntos a tratar. Pois é, Saulo, a gente tem assuntos a tratar ainda e assuntos importantíssimos, especialmente para os motoristas aqui da nossa região. Mais uma vez, boa noite para você e para quem nos acompanha. Inclusive, quem acompanha o MG Record deve se lembrar que na última segunda-feira a gente falou sobre uma interdição de ponte como essa ali na região entre Peçanha e Coroaci, também na MG 314, só que no quilômetro 53. A ação nessa ponte que a gente está falando hoje, Saulo, foi a mesma lá no quilômetro 53. Esses criminosos, vândalos foram até o local com motosserras, fizeram ali danos na longarina da ponte. A longarina que é uma estrutura que serve de base para os pranchões de madeira que são utilizados nessa estrutura de ponte. E aí, por conta desses danos, Saulo, a estrutura fica comprometida e o trânsito de veículos se torna perigoso. Existe o risco de algum veículo transitar por ali e acabar sendo vítima de um acidente fatal. Então, da mesma forma como foi feito no último sábado, quando o DR teve que interditar a ponte lá no quilômetro 53, agora no quilômetro 31, essa ponte que fica ali sobre o córrego Sapucaí Pequeno, precisou também ser interditada para todo tipo de trânsito de veículos ali na região. A previsão do DR, Saulo, é que os reparos e o trânsito possam ser retomados nessas duas pontes em até 10 dias. E o DR informou ainda que esse é o segundo caso do tipo que acontece em 48 horas na região. Tanto é que a polícia já foi acionada, foi feito o boletim de ocorrência, e a polícia está investigando o caso para descobrir quem é que está provocando esses danos nessas pontes ali da região. Importante ressaltar também, Saulo, que para quem precisa passar ali entre Peçanha e Coroací, existe um desvio que aumenta, obviamente, o tempo da viagem, mas que é o caminho mais seguro para poder acessar essas duas cidades. E aí, segundo o DR, a gente inclusive tem um mapa, vou pedir para a nossa equipe da direção colocar na tela para a gente, a gente tem um mapa que mostra esse desvio, que é o seguinte, quem precisa passar entre Coroací e Peçanha vai pegar a MGC 259 no sentido Assardoá, passando por Santa Efigênia de Minas, seguindo por Gonzaga, em seguida Virginópolis. Depois vai acessar aí a rodovia LMG 780 e em seguida pegar a MGC 120, que passa por São João Evangelista e aí então entrar na MG 314 para acessar a cidade de Peçanha. Saulo, é um problema muito sério, é um transtorno muito grande para os moradores e também para os trabalhadores da região entre Peçanha e Coroací. Tomara que a polícia consiga identificar esses criminosos, esses vândalos, pegue para que esse problema seja sanado o mais breve possível. Saulo, volto com você.